A fia tá cheia de doce, o banheiro parece que é de botiquim A roupa toda amarrotada e você nem parece que gosta de mim A casa tá desarrumada, nenhuma passona tu passa no chão Meus dedos estão se colando de tanta gordura que tem no fogão Se eu largar o freio, você não vai me ver mais Se eu largar o freio, vai ter do que sou capaz Se eu largar o freio, vai ter do que sou capaz Se eu largar o freio, vai ter do que sou capaz Se eu largar o freio, vai ter do que sou capaz Se eu largar o freio, vai ter do que sou capaz Se eu largar o freio, vai ter do que sou capaz Se eu largar o freio, vai ter do que sou capaz Se eu largar o freio, vai ter do que sou capaz Se eu largar o freio, vai ter do que sou capaz Se eu largar o freio, vai ter do que sou capaz Para comer, para comer, a fia tá cheia de coço, o banheiro parece que é de putifim A roupa toda amarrotada e você nem parece que gosta de mim A casa tá desarrumada, nenhuma passona passa no chão, meu Deus Estão se embolando de tanta cordura que tem no fogão Se eu largar o freio, você não vai ver mais Se eu largar o freio, vai ver o que sou capaz Se eu largar o freio, vai dizer que sou Se eu largar o freio, vai dar mais valor pra mim Se eu largar o freio, vai dar mais valor pra mim Se eu largar o freio, vai dar mais valor pra mim É verdade? Isso não é que eu largar o freio, vai dar mais valor pra mim Se eu largar o freio de 60 minutos Eu garantei, eu garantei, eu gastei Tchau.